O que te fazia emagrecer e engordar novamente? O que que levava à compulsão alimentar? Porque, enfim, geralmente as pessoas vão ganhando peso aos poucos, né? Elas sofrem efeito sanfona quando tentam fazer dietas, depois voltam, tentam, voltam, tentam, voltam. O que me levou a ter compulsão? Primeiro que eu sempre falo, né? Aquela frase clichê que se não fosse verdade, não seria clichê. Todo excesso esconde uma falta, né? Então, eu tinha compulsão porque eu tentava tampar um buraco emocional muito forte que eu tinha com a comida. Um deles era a questão da minha alopecia. Você falou até, acho que é a sua irmã que tem, né? Exato. Eu tenho alopecia, pra quem não sabe. Ela é Fernanda? É Fernanda e com alopecia também. É, então, tem que conhecer ela. Eu tenho alopecia desde os três aninhos. Então, eu sempre tomei muito remédio pra poder crescer cabelo. Pra quem não sabe, é uma condição que faz os pelos e os cabelos do corpo caírem. E é autoimune. Só que eu tomava muito remédio porque eu não conseguia aceitar. Eu tinha medo de ser careca. Eu achava que... Tipo, eu tinha vários preconceitos e questões, crenças, dentro do meu inconsciente de que eu não podia ser bonita, feliz, nada. Se eu não tivesse cabelo. O cabelo era tudo pra mim. Só que chegou uma fase, bem na parte do meu emagrecimento maior, assim, foi quando eu consegui emagrecer, que o meu cabelo voltou a cair. Ele tinha estabilizado. Só que na própria faculdade de nutrição, eu vi os problemas e os malefícios do corticoide. Eu tomava muito corticoide. É, isso que eu ia te perguntar. Se eu tomava corticoide, anti-inflamatório, não esteroide. Porque esses aí podem... 120 cápsulas por mês. Mais injetáveis. Inclusive, cria-se uma dependência, né? Danifica o intestino, pode causar desbiose intestinal. Inclusive, tem estudos que mostram que causou, né? Que anti-inflamatóides não esteroides levam a uma redução da testosterona. Então, inclusive, mexe nos hormônios, além do sistema imune, né? E o intestino, como você sabe, 80% do intestino, 70% tá... É onde tá o sistema imune. 70% do sistema imune tá no intestino. Então, mexeu com o intestino, mexeu com tudo. Lascou tudo. Aí, eu falei assim, cara, eu vou parar de tomar. Porque o que adianta ter cabelo e não ter intestino saudável? Não ter saúde e ter vários outros problemas? Porque não era uma coisa que fazia sentido pra mim. Só que o que acontece? Porque eu estava viciada, independente ali dessa droga, né? O meu corpo, ele tava super estável, então eu tava com o cabelo. Só que aí, eu falei, ah, então eu tô curada. Tá louca, né? Eu parei de tomar, não fiz o desmame, doida, porque nem pode fazer isso. Porque eu tomava tanto e eu nem fiz desmame, eu parei de ir no médico. E aí, começou a cair. E quando começou a cair, eu comecei a ficar mal. Quem que foi minha válvula de escape? Comida. É, com as drogas. Exato. Então, eu comia de forma compulsiva porque eu tava muito mal, muito triste. E é o que eu sempre faço, né? Com as minhas clientes, logo na primeira sessão, a gente fala muito sobre essa questão de comportamento alimentar. E a gente faz o diagnóstico da vida dela, né? Sempre que tem algum buraco, se a pessoa tem a compulsão, tem alguma questão emocional que faz isso. A compulsão, ela só um sintoma. Não é a causa. Mas isso não era claro pra mim, tá? Hoje, pra mim, é super claro. Mas na época, eu tava no olho do furacão ali, né? Exato. Então... Tem a questão emocional, que é muito grande. Mental, de humor, oscilações de humor, ansiedade, problemas no trabalho, problemas domiciliares. São N causas. E a questão fisiológica também, que não dá pra negar ou deixar de lado. Porque se você se entupir de carboidrato refinado, isso vai aumentar a sua fome. Isso é uma questão fisiológica, né? Exato. O insulina vai aumentar. Exato. Surge um ciclo vicioso aí. Os estudos mostram que o café da manhã rico em proteína vai gerar mais saciedade por mais tempo. A pessoa pode ficar quatro horas sem comer, até o almoço, tranquilamente. Agora, um café da manhã rico em carboidrato, um pãozinho, mais um suco de laranja, ou um cereal matinal, 100 gramas de carboidrato de uma vez. Aquela bomba vai fazer sua glicose disparar lá em cima, depois vai cair que nem uma montanha russa. Daí que vai bater a fome. Essa questão fisiológica, questão da alimentação em si, né? Que mexe nos olhos. É tudo junto, né? É tipo assim, é sistêmico. Não tem como. Não dá pra, tipo, tratar só emocional e não ter um planejamento alimentar dedicado a isso, né? Estratégico. Que nem você falou. Pra diminuir esse tanto de açúcar que fica na corrente sanguínea, disparando a insulina e dando esse loop infinito do açúcar. Mas, se no trato emocional que desencadeia esse gatilho pra comer, ninguém vai ter compulsão alimentar comendo frango, né? É sempre aquele alimento que eu falo que é um tesão, né? Nas papilas gustativas, tipo... O que você vai comer de lanchinho? Carne? Frango? Não, você vai comer de lanchinho uma bolacha, um biscoito, um pão de queijo, uma croissant. O pacote. O pacote todo, né? Dependendo do que tiver na sua frente. Churros. Sonhos. E aí, eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Naquela época, não sabia nem... Não sabia nada. Eu não sabia que não sabia, né? A pior coisa é quando a gente não sabe que não sabe. É como se eu estivesse, tipo, no escuro, batendo o joelho no negócio que você não tá nem enxergando. Só que foi o que eu acho que me fez apaixonar tanto. Por essa questão da mentalidade, inteligência emocional, neurociência. Porque eu tinha passado por isso e eu não tinha ninguém pra me ajudar. Legal. É isso que eu ia te perguntar. E o que você observa com os seus pacientes, os seus clientes, pacientes? Quais são os principais problemas e barreiras emocionais que impedem o sucesso? É problema de relacionamento, é problema no trabalho, é estresse, é mexer demais no celular. Porque, pra mim, eu sei o que desencadeia. Eu sei o que faz, é eu quebrar o jejum. Eu sei o que gatilha, os gatilhos, né? Sim. A pior, assim, e eu acho que é unânime, é a falta de identidade bem estabelecida. O que que é isso? A pessoa não sabe quem ela é. A primeira sessão é que não é engessado, mas muitas vezes eu falo assim, me fala três pessoas mais importantes da sua vida. E aí a pessoa me fala, sei lá, minha avó, minha mãe e meu marido. E aí eu pergunto, por que você não tá nesse meio? Porque eu não me amo. Porque eu não me vejo como pessoa mais importante. Porque eu me coloco em quarto lugar. E aí eu falo assim pra ela, faz pra mim uma lista de 30 características positivas eu sou. A maioria trava na quarta. Nossa. E aí tem uma questão muito forte, assim. Baixa autoestima. Exato. Por conta de falta de identidade. E aí a gente vai mais profundo. Como será que foi a criação dessa mulher? A gente vive numa sociedade, até numa geração, onde os nossos pais, não por mal, mas porque eles faziam isso pro nosso bem, porque eles aprenderam assim, exigiam muito da gente. Então a gente tem que fazer muito, tem que tirar nota 10, tem que fazer coisas boas, tem que dar sério, tem que ter um bom emprego, ter um carro, casa, apartamento. Fazer, fazer, fazer. Então são pessoas que foram criadas numa identidade em fazer. Mas não sabe quem são. Só que se você não sabe quem você é, você não sabe o que você merece ter e o que você é capaz de fazer. Então muitas vezes essa mulher, por não saber nem quem ela é, quando ela começa uma dieta, por exemplo, que não é uma coisa fácil, é uma coisa simples, mas não fácil, ela acha que ela não é capaz. Percebe? Com certeza. É, são N questões, né? Então você observa essa questão que realmente eu careço de perceber a questão da baixa autoestima, não achar que merece. Eu vejo muito as pessoas não saberem a importância. Às vezes elas já ouviram que é importante, mas elas acreditam que as doenças são genéticas e que, ah, independente do que faça, não vai mudar muito, talvez melhore um pouco minha saúde, mas não vai fazer tanta diferença. Mas a verdade é que a diferença entre o céu, entre a noite e o dia, né? Você seguir uma dieta boa, você pode prevenir câncer, doenças cardíacas, né? Os estudos mostram só que com atividade física você pode diminuir o seu risco de doença cardíaca fatal em 50%. Isso é lindo! Isso é lindo! Doença cardíaca em 50%, 20% em câncer. Só com atividade física, sem considerar exercícios. Os estudos mais abrangentes, epidemiológicos, mostram aí que você pode reduzir o risco de câncer pela metade fazendo dieta e atividade física e também tratamento precoce, é claro. Então, vamos lá.